Olá, pessoal. Meu nome é Wesley e sou graduando do quinto ano do curso de Ciências Biológicas, o EMP Campus Luiz Mineguel, e vim aqui apresentar o meu trabalho, intitulado como Dieta Rica em Sacarose Epitério Chubeno – Efeitos sobre a Morfologia Ileal, sobre a coordenação do professor doutor João Paulo Ferreira Schoffen. Bom, atualmente tem-se notado uma maior ingestão de bebidas enriquecidas com sacarose ou açúcar de mesa, e essa alta ingestão, associadas com os hábitos de sedentarismo, vem causando complicações no metabolismo das populações. Essas modificações, chamadas de alterações ou distúrbios metabólicos, podem vir a provocar quadros como esteatose hepática, hipertensão e diabetes do tipo 2, e, ainda assim, o quadro de obesidade que acomete uma grande parcela da população. Bom, tem descrito na literatura que essas dietas de sacarose podem vir a causar problemas no trato gastrointestinal, principalmente no intestino adiogado e no intestino grosso. Então, nós temos que a alta ingestão de bebidas enriquecidas com açúcar vem a causar problemas na parede intestinal, pois na parede intestinal nós encontramos camadas, estruturas que são responsáveis pelo transporte, a absorção e secreção de substâncias. Então, nós temos aqui no slide a imagem de um vilo. Os vilos, ele está presente no intestino delgado, com a finalidade de aumentar a superfície de absorção dos componentes provenientes da dieta. Então, essa absorção da sacarose acontece nesse intestino e pode vir a causar danos nos componentes do trato gastrointestinal com alteração na morfologia das túnicas. Aqui nós temos uma imagem que mostra como é a repartição da parede intestinal. Então, nós temos uma camada externa serosa, nós temos duas camadas musculares que são responsáveis pela locomoção do alimento dentro do intestino. Então, nós temos a muscular circular e a muscular longitudinal. Ainda assim, dentro da muscular se encontra o plexo miointérico. Nós temos uma camada submucosa, no qual também se encontra o plexo submucoso. E, por fim, nós temos a mucosa, no qual se inserem os vilos que estão em contato direto com o lúmen intestinal. Bom, atualmente existem muitas pesquisas em busca de propriedades que venham de frutas. Frutas contendo propriedades medicinais. E nós, no presente de trabalho, utilizamos o pteros chubeno. Na literatura já existem trabalhos com a sua capacidade antioxidante, então, a sua capacidade anti-inflamatória e sua capacidade de melhorar o processo de neurogênese. Então, o objetivo do presente de trabalho é avaliar os efeitos de uma dieta rica em sacarose e do pteros chubeno sobre a morfologia da parede do hírio de ratos. Então, se tratando um pouco da metodologia, animais e tratamentos. Nós utilizamos 20 ratos, o Wister, no qual dividimos em 4 grupos. Grupo C, grupo CP, grupo S e grupo SP. No qual C significa controle, CP controle e pteros chubeno. No qual S significa sacarose, SP sacarose e pteros chubeno. Então, nós temos aqui ao lado os dois grupos que receberam o pteros chubeno, o grupo CP e o grupo SP. Salientamos que o nosso tratamento durou 180 dias e que esses animais receberam, após o centésimo, quadragésimo, primeiro dia, doses de 40 miligramas por quilo do animal via gavagem, que se perduraram por mais 40 dias até o final do tratamento e, por fim, a eutanásia. Todos os procedimentos envolvendo o uso de animais foram aprovados pelo Comitê de Ética de Experimentação Animal da UEMP. Tratando ainda dos animais, nosso tratamento durou 180 dias. Então, logo após, realizamos a eutanásia com uma dose de ketamine e xilazina, seguindo a proporção cardíaca. Realizamos a coleta de amostras deciduais do hílio, no qual foi submetido a um processamento histológico, a obtenção da técnica de coloração de hematoxilina e eusina, que é uma técnica muito utilizada para evidenciações morfológicas e histológicas. Bom, então, na metodologias, nós mensuramos 100 pontos da parede intestinal em 5 parâmetros. Na parede total, em PT, a túnica mucosa, em TM, nós analisamos a altura dos vírus, em AV, a profundidade das criptas, em PC, e a espessura da muscular externa, em ME. Então, nós capturamos as imagens com objetiva de 10 em microscópio de luz, no qual analisamos pelo software Image ProPlus, e as análises estatísticas utilizamos o software GraphPad Prism, GraphPad Prism, seguido pelo teste de Tucky. Então, nós utilizamos, o que nós encontramos de alterações significativas? Encontramos a espessura da túnica mucosa, encontramos alteração na altura dos vírus e na espessura da túnica muscular. Aqui nós temos, então, o gráfico com todos os 5 parâmetros, parede total, túnica mucosa, velocidades, criptas e muscular externa. E aqui nós temos os dados dados em micrômetros. Então, vão, primeiramente, as alterações do grupo S, que é o do grupo sacarose. Na túnica mucosa, nós tivemos aumento do grupo S em relação ao grupo controle. Na vilosidade, nós tivemos o aumento do grupo S na altura dos vírus em relação ao grupo C, que é o grupo controle. E ainda, na muscular externa, nós encontramos aumento do grupo S na túnica muscular externa em relação ao grupo C. Então, temos que, nós obtivemos alterações na morfologia intestinal dos animais que foram tratados com sacarose. Então, podemos inferir que a sacarose estimulou a mucosa intestinal a alterações morfológicas. Podemos também, agora, enfatizar os dados significativos do grupo CP, que é o controle mais pterostibeno. Então, observamos o aumento de CP na espessura da túnica mucosa sobre o grupo controle. E nós observamos, também, aumento em CP na altura dos vírus sobre o grupo controle. Então, essas alterações mostram que o pterostibeno também atuou no intestino a aumentar a altura e a espessura desses padrões. E, por fim, nós também tivemos uma alteração bem interessante, do qual o pterostibeno do grupo SP evitou o crescimento dos vírus em relação ao grupo S, uma vez que no grupo sacarose, que é o grupo S, tivemos um aumento nos vírus. E no grupo SP não tendeu o aumento, mas sim evitou com que os vírus tivessem um aumento. Então, como que corroboramos nossos resultados? Então, temos que, de acordo com o Cirilo, respostas da mucosa no intestino em decorrência do ambiente são esperadas e frequentes, uma vez que as diferentes dietas de sacarose e dieta hiperlipídica, elas podem, sim, provocar alterações na morfologia intestinal. Adaptações morfológicas intestinais podem relacionar-se com a microbiota, com a digestibilidade e consistência da dieta, a absorção ou um aumento na redução do alimento. Ou seja, nós temos, então, que todo esse conjunto pode também atuar danificando ou estimulando a mucosa intestinal. Nós temos que também a dieta enriquecida com carboidratos leva à redução do trânsito intestinal, resultando em maior absorção pelos vírus e criptas, uma vez que o alimento fica por mais tempo no intestino. Nós temos que também a metabolização de altas concentrações de frutose leva a uma diminuição de ATP, e essa diminuição leva ao estado de estresse oxidativo, resposta inflamatória e superprodução de citotoxinas, o qual pode vir a danificar a mucosa intestinal. Temos também que a alta concentração de sacarose, ou seus derivados frutose e glicose, pode provocar hipertrofia muscular, uma vez que essa alteração que nós encontramos, reflete a uma camada que é responsável pelo transporte do alimento dentro do intestino e também de suportar toda a camada mucosa. Uma vez que os vírus aumentaram, a muscular externa também tendeu ao aumento significativo. E também a mucosa eleal respondeu positivamente ao tratamento com pteroschubeno, uma vez que o pteroschubeno mostrou, já na literatura, efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Aqui no nosso trabalho, evitou com que a sacarose aumentasse os vírus naquele grupo. Então, nós temos a dieta em sacarose em 40%, interfere negativamente na morfologia da parede intestinal, enquanto o pteroschubeno, a uma dose de 40 miligramas por quilo, assegura a manutenção morfométrica dos vírus na túnica mucosa e leal, melhorando suas funções. Agradeço à Fundação Oralcária, ao WEMP e aos colaboradores do Laboratório de Bioquímica Metabólica. Aqui as minhas referências e é um agradecimento especial ao Laboratório Lamã, o Laboratório de Morfologia Animal e Microscopia. Muito obrigado pela oportunidade.